Então aqui tem algumas opções que não encontra no Brasil, inclusive. Tá, quanto custou? Esse aqui foi R$ 9,90. No Brasil, mais ou menos? Cerca de R$ 150,00 no Brasil. Legal. Gente, todo esse rolê nesse shopping aqui do Fórum de Ralo. Aqui estamos falando da Vitória Secret, né, Vivi? Segredos da Vitória. Segredos da Vitória. Palácio das compras de cosméticos ultra... Bom, então, fique à vontade. Estamos aqui num café. Deixa eu arrumar. Estamos aqui num café em Paris. Que coisa chique, né, meu amor? Tá até fazendo os conteúdos aqui. Tá chegando o nosso salto. Merci. Deu certo? Merci, merci. Então aqui recebemos o nosso cafézinho da manhã que a gente pediu. Croissantzinho. Tem o clássico com alchafelá. E tem o croissant também com pesouro e queijo. Além de bebidinhas. Então, deixando o cardápio passando aqui na tela, né, gente? O lugar é a Le Pen Quotigen, aqui perto do metrô Rambuteu. É, eu acho que tem outro metrô ali na frente e a gente já fala pra vocês. Exato. O que a gente percebeu aqui é que parece que os preços dessa rua são mais convidativos, né, Bê? Exato. A gente foi passando ali nos restaurantes aqui e eles parecem que tem bons preços. Assim, claro que comparado com restaurantes ali perto, por exemplo, da Torre Eiffel, que a gente tá olhando, que são naturalmente caros. Aqui a gente tá perto do centro Pompidou e a gente tá indo pra um lugarzinho de compras aqui, cosméticos, pra dar uma olhada. Então, essa rua aqui, ela tem bastante restaurante, bastante opção. Esse café aqui é um charme, é o que você imagina normalmente de cafés franceses com as beisinhas fora. Tem um ambiente lá dentro bem gostoso também. A gente escolheu aqui do lado de fora pra comer e vamos tomar nosso café da manhã aqui. Bora! Acabamos de passar aqui na Ema, que é uma loja que ela é original de Amsterdã, na verdade. Gente, bastante coisa interessante. Pra quem conhece no Brasil, tipo uma Daiso da vida, assim, com bastante coisa legal. Na frente do café aqui que a gente foi, no Le Pen Potigen, bem legal. E agora, bora continuar o nosso rolê aí por Paris. Gente, estamos aqui no shopping do Fórum de Halle. Daí a gente tava procurando essa loja de farmácia e a gente tinha... Na verdade, é uma loja de cosméticos, né? A gente tinha tido uma indicação, segue as setinhas que a gente mostrou que você chega. Ela não é tão fácil de achar aqui dentro, mas ela está dentro desse shopping. E parece que duas pessoas estão bem empolgadas pra ir pro lugar, que elas estão até indo na frente, tá ligado? Então aqui tem algumas opções que não encontra no Brasil, inclusive, né amor? Tipo perfume... Interessante. Isso, no Brasil você não vai achar. Você acha esse... Ah, tem o teste. Isso, você acha o Nuxe, esse daqui. Que é muito bom. Que é muito bom, que ele é multifuncional. Você vai achar no tamanho menor, na Sephora de lá. Mas esse Nuxe aqui é difícil você achar. E você não acha também os condicionadores, ó. Os condicionadores não. Os cremes de corpo e o perfume dele. É muito difícil. Caramba, rapaz. O último perfume que eu comprei foi naquela loja de Portugal. Nossa, que legal, hein? Bierak. Boa marca de cosméticos daqui, né? Uhum. Show. Aqui alguns protetores. Mas tem outras coisas deles. Uns menos de R$60. Legal. Esse aqui, no Brasil, tipo, mais ou menos uns R$100. Mais ou menos uns R$100, o menor. Se quiser, a gente pega lá o que eu vejo no Brasil. Oh, legal. É um shampoo anti caspa muito bom. Pelo menos em mim, não é qualquer shampoo que funciona. Esse de 300ml aqui, 14 euros, basicamente, né? 14 euros. Acho que tá bem mais barato. Amor, quais produtos são esses aqui que você pegou? Esse aqui é um limpador, né? Na verdade, é um sabonete que limpa a pele e um esfoliante. Tá. Quanto custou? Esse aqui foi R$9,90. No Brasil, mais ou menos? Cerca de R$150, R$200. Bacana. O dali é bem caro no Brasil. Legal. Esse outro aqui é um? Esse daqui é um esfoliante pra limpeza também. Esse aqui não pode ser usado todo dia, tá? É pra você fazer aquela limpeza profunda no rosto. Eu vi uma menina fazendo resenha. Bacana. Esse daqui, ele tá mais caro. Ele tá R$15. Bacana. E no Brasil tem ou nem tem? Não, eu não vi. Ah, bacana. Show de bola. Gente, uma coisa que a gente acha com facilidade nessas farmácias e mercados de fora são coisas travel size, né? Tamanho de viagem. Esse aqui é um desodorante. Ó, é um mais legal que o outro. Tudo em tamanho mini. Pequenininhos. Mini CeraVe, por exemplo. Mini pasta de dente. E, ó. Muito bacana. Tem da La Poche, por exemplo. Eu não sei o que que é, mas tem esse lip card aqui. Oito, dezenove. Ó, da Vene. O cheiro acalmo. Muito legal. CeraVe que é muito bom, ó. O creminho pra você usar. Muito legal que eles têm esses tipos de viagem. É legal demais. Ó, pra as meninas, gente, aqui na rua, ó. Um lencinho pra você usar. Ó, tinha um que tava R$1,90. Mas acho que era muito bom. Só que acabou. Esse aqui tá R$1,50 também. É. Muito legal. Muita gente tá aqui. Ó, gente. A gente tá aqui na loja... Vamos deixar o nome. Nix. De maquiagens que você acha, amor. Achei muito legal. Tá em conta e tem uma paleta de cores sensacional. Ó. Ó, com os exemplos aqui embaixo, gente. Muito legal, hein. Esse que você pegou tá quanto, amor? Esse daqui tá R$9. Esse aqui é um corretivo que eu peguei da Nix. Que era só o corretivo que faltava. Bacana. E aqui eles fazem, ó. Eles passam, né? Eles testam a maquiagem nas pessoas. Muito legal. Bastante. Bacana. Gente, todo esse rolê nesse shopping aqui do Fórum de Ralo. Basicamente a farmácia, Sephora, essa Nix aqui. E tem muito lugar. Aqui você passa... Tem muita loja de cosméticos aqui. Tem a Mac também. Boa aqui. Minha irmã tá interessada. Você passa o dia. Tem o McDonald's. O McDonald's pode ser uma boa também, hein. Pô, eles vendem umas sobremesas diferentes, né? Pô, as sobremesinhas? Pera aí. Exatamente. Ó, tem umas pancakes, umas apple pie aqui, uns negócios diferentes, ó. McDonald's, macaroni, cheesecake, legal. O outro lugar? Bioshi do Hei. Bioshi do Hei. Bem legal, gente, ó. Gostei. Shopping bem bacana. Integrado, basicamente, com o metrô. Ali tá a saída do metrô, gente. Olha, que bacana. Vamos ver. Fones. Nossa, achou demais, hein. Fabian. Pois ó. Aqui estamos na loja da Vitória Secret, né, Vivi? Segredos da Vitória. Segredos da Vitória. Eles têm na promoção. Compreendo dois, você ganha mais um. Cada um deles está custando 25 euros, que é basicamente uns 150, 160 reais. Tá compensando esse preço, amor? Tá compensando. Ah, mas no Brasil sai uns 200. É, Vitória Secret está mais ou menos esse preço, um pouquinho mais caro. É, pra quem curte, você não curte, né? É, eu não gosto, mas é muito bom, porque é um body splash, gente, de 250 ml, ou seja, ele dura muito. E ele tem a performance de um perfume. Por isso que ele faz tanto sucesso. Mas isso aqui, combinado de um creme, nossa, é sensacional. Muita gente gosta de usar o creme, porque ele também dura muito, o cheiro dele. Oh, legal, hein. E esse aqui é com um gloss, ó. Ele vem com gloss. Dá uma brilhada, né, o pessoal está testando ali. E aqui, gente, tem o, ó, tem o... A gente tem uma mochila aberta. Peraí. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto